Bom, uma postagem na página do Facebook da Guarda Municipal de Rio Preto chamou a atenção. Uma mulher, ex-usuária de drogas, agradeceu aos guardas pelos conselhos que eles deram a ela. Eles foram lá, conversaram bastante com ela, foram lá levar aquele papo legal. E foi graças a essa dedicação que ela conseguiu ter forças para abandonar o vício e começar a vida de novo, começar a vida do zero. Essa reportagem é muito bonita, é da Joyce Cremonesi e do Edson Júnior. Vamos acompanhar. Hoje as mãos limpas são o prêmio de alguém que um dia viveu na escuridão da dependência química e com as mãos cheias de bolhas. Ela não quer ser identificada, então adotamos o nome de Amanda. A história dessa mulher que perdeu um casamento à guarda de uma das filhas da Dignidade começa em 2016, quando ela vinha para esta praça, no centro de Rio Preto, em busca de crack. Ela passava por uma depressão e encontrou uma droga, um refúgio para a doença, que, na verdade, a levou ainda mais para o fundo do poço. Eu quis trocar aquilo que eu achava que era ruim por um momento bom, que destruiu a minha vida muito rápido. Eu comecei a usar droga, no começo dava uma alegria, só que, de repente, eu não conseguia mais usar uma vez ou outra. Eu queria usar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora. Uma era, para mim, era muito e um caminhão era pouco, sabe? Um ditado diz que existem anjos entre nós e, para a Amanda, existem mesmo. Por diversas vezes, ela conta que foi abordada pela Guarda Civil Municipal e foi até presa, momento que a fez começar a refletir sobre o rumo que estava dando à própria vida. Então eu tive que pegar e ser firme comigo mesma. Eu falei, ainda eles querem, porque se eles fizerem, me prendiam, né, por eu estar envolvida com briga, estar envolvida só em coisa errada. E eu sempre falava, não, comigo não vai acontecer nada. Até que um dia eu fui pega com droga e eu fui levada para o plantão. Mas como as palavras são verdadeiras sementes, aos poucos, os constantes conselhos dos guardas foram entrando no coração da Amanda. Até que um dia eu peguei e falei, não, agora chega, que foi em maio do ano passado. Falei, chega, eu não quero mais usar. E aí foi quando eu realmente busquei ajuda e eu me internei. Na clínica, ela encontrou forças para superar o vício e mudar de vida. É como se eu estivesse construindo uma construção tijolinha por tijolinha, só que parece que é mais difícil, né, colocar aquele que eu estou construindo com concreto agora, com areia. Então, é todo dia um passo de cada vez. Limpa mais de seis meses, ela precisava agradecer aos guardas municipais que deram importantes conselhos para ela poder se recuperar. Foi aí que ela decidiu usar as redes sociais da GCM. Aí eu peguei e escrevi. Eu não achei que fosse ser assim, né, porque foi o que eu escrevi ainda muito rápido. Acho que tem bastante erro ali, porque foi o que eu senti na hora. Porque para mim foi, eu falei assim, são anjos sem asas, né, que é anjos da rua que não sabem se vão voltar, né. O trabalho que eles estão fazendo é muito bom, sabe. A gente vê ali, quem está ali no centro sabe. como que era em 2016, quando eu comecei e como está agora. Hoje em dia eu consigo passar ali para ir na igreja com a minha filha tranquilamente. Antigamente eu não conseguia. David estava de serviço no dia em que a Amanda foi presa e se lembra da situação em que ela estava. E disso a gente começou a conversar com ela, que isso poderia já ser o fundo do poço para ela. Que muitas pessoas, muitos casos que a gente viu, muitos relatos ali de usuários que não tinham mais condições de usar entorpecente, eles acabavam vendendo drogas para manter o próprio vício. E foi uma conversa longa com ela, foi apresentada, ela não ficou presa no dia, né, foi responder depois, posteriormente, mas ela ficou, marcou muito para ela aquilo ali. Ela mesmo fala que foi uma das coisas que mais marcou, foi o fato de ela ver que praticamente ela ia perder a liberdade dela. Boa parte dos conselhos vieram das guardas Juliana e Tamires, que sempre acreditaram na recuperação da jovem. Ela era diferente, a gente vê que ela tinha família, a mãe dela estava sempre por ali, ela me falava que ela tinha uma filha, então a gente vê que ela era completamente diferente mesmo. Encontrei a mãe dela, a mãe dela estava à procura dela, foi quando eu conversei com ela, expliquei para ela que ela tinha uma família, que ela poderia sair dessa, que ela tinha esperança, que ela conseguiria, com a ajuda de Deus, lógico, e com a família ela acabaria conseguindo. Eu descobri que eu tenho uma doença, que ela é progressiva, se eu não parar ela vai me engolir, e todo dia eu tenho que falar não para ela. Várias coisas falam, não, vai lá, usa, só hoje. Mas eu sei que usar só hoje, eu não saio mais do uso. E aí